É tiro, porrada e bomba! O negócio tá pegando fogo, pau! Tá pesado, tá pesado. Gente, Fernanda Gentil demitida e Fátima Bernardes também. A TV Globo tá muito louca, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Tá, mas... Notícias fresquinhas, gente. Notícias frescas, você não vê em nenhum outro lugar, tá? Mas antes, gente, ó, clica no like aí pra você que não clicou ainda. E também se inscreva no nosso canal, vai, não custa nada. É de graça e você ajuda o nosso canal a crescer ainda mais. Clica aí, vai. Clica no like, inscrever-se e ativa as notificações. Por quê? Porque no vídeo de hoje a gente vai falar aí da demissão da Fernanda Gentil. Uma coisa muito louca, gente. Já quero saber nos comentários também. Você gosta da Fernanda Gentil ou você não gosta da Fernanda Gentil? Vai, já começa a escrever aí porque a gente vai ler todos os comentários. Fernanda Gentil, Paulo Vito, foi demitida da TV Globo. Mas um detalhe muito impressionante e chama a atenção. Ela foi avisada pela imprensa. Ela não sabia da demissão dela e a informação acabou vazando. Fala aí, Paulo, pra gente. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. A Fernanda Gentil, de acordo com o Alessandro Lobianco do programa Tarde é Sua, pra quem não sabe, esse colunista sempre acerta as demissões, os remanejamentos dentro da Globo. E ele acaba de anunciar que a Fernanda Gentil será demitida de fato assim que a cobertura da Copa do Mundo de 2022 acabar. A Copa do Mundo acontece em dezembro. Ou seja, pode ser que aí em 2023 a gente já não tenha mais Fernanda Gentil na telinha da Globo. Sim. É o seguinte, gente, Fernanda Gentil tá na geladeira da Globo desde dezembro do ano passado. Ela apresentou aquele programa, a competição. Aquela bomba, né? Aquela coisa nuclear que era, né? Que era o Zig Zag Arena. Exatamente. E a Fernanda Gentil, ela era do esporte, mandava muito bem lá no esporte. Foi pro entretenimento e os dois projetos que a Globo deu pra ela deram errado. Os dois projetos que era o Se Joga e o Zig Zag Arena. Ela era diariamente, lembra que substituiu o video show. Foi. Aí foi cancelado. A Globo colocou a culpa na pandemia. Colocou a culpa na pandemia, disse que era uma temporada. Ah, sim, era assim aqui, ó. Aí depois do Se Joga foi pro sábado, né? Sim. Aí a Fernanda Gentil saiu dos sábados porque colocaram ela no Zig Zag Arena. Aquela coisa horrível que chegava a ficar em terceiro lugar na audiência, né? De ser o nada que eu lembro muito bem o dia que o Zig Zag Arena ficou em quarto lugar. Em quarto lugar. Tanto é que o Zig Zag Arena era previsto pra acabar em janeiro. A Globo tava tão desesperada com a baixa audiência que encerrou logo em dezembro. Anteciparam. Anteciparam o fim. Ou seja, deram só bomba pra Fernanda Gentil, né? Exatamente. Bem, Paulo, lembra da notícia que falaram que a Fernanda Gentil poderia substituir a Fátima Bernardes? Lembro. Pelo jeito não rolou, né? Ela era a favorita, até além da Patrícia Poeta. Da Patrícia Poeta, né? Mas também isso daí acabou não acontecendo e a Fernanda Gentil aí vai mudar pro esporte novamente, vai cobrir a Copa do Mundo, onde, na minha opinião, Paulo, é a melhor coisa que ela faz. A Fernanda Gentil é uma tragédia no entretenimento. Não por culpa dela. É por culpa dela também, porque o carisma dela no entretenimento é zero. Ela é dura, ela não sabe fazer entretenimento, Paulo. Me desculpe, o Paulo gosta dela. Eu gosto bastante. Por isso que a gente tem um arranca-rabo aqui. Exato. Então vai, vamos, vamos, defende a Fernanda Gentil, vai. Vamos defender a Fernanda Gentil. Por quê? Eu acho que ela é eloquente, eu acho que ela é simpática, eu acho que ela é carismática. É, sim. E eu acho que a Globo deu programas errados pra ela. Isso também. Mas eu acho também que a Fernanda Gentil é muito maior, ela é gigante no esporte. Ah, sim. Isso, no esporte eu não tenho dúvidas que a Fernanda Gentil, ela é enorme. Um dos maiores, um dos maiores nomes no esporte feminino aí, né? A nível de Renata Fan, que tá lá no topo também. A Fernanda Gentil nunca deveria ter saído do esporte. Concordo. Mas como saiu, que volte agora. A informação do Alessandro Lobianco também contempla aí de que o martelo da demissão foi batido nesta última sexta-feira. A Globo diz, a Fernanda Gentil vai até a Copa do Mundo. Caso não seja desenvolvido nada referente ao esporte para a Fernanda Gentil, essa decisão de demissão será concluída e ela realmente será dispensada da emissora. Exato. O Alessandro Lobianco também destaca que caso a área de programas, a área de criação ali pense, olha, se a gente criasse um programa para a Fernanda Gentil no esporte do sábado à noite, criar um novo programa referente ao esporte no comando de Fernanda Gentil, essa decisão de demissão pode ser revertida, tá gente? Mas por enquanto, Fernanda Gentil está fora da TV Globo após a Copa do Mundo. Sim, ó, de acordo com a Carla Bittencourt do Notícias da TV, a Fernanda Gentil, ela mesma pediu para fazer a cobertura da Copa do Mundo, né, porque ela disse que não gosta de receber um salário sem trabalhar, acho que ninguém gosta assim, né, pra quem tá na televisão principalmente. Se você tá na televisão, você quer aparecer e ela tá na geladeira desde dezembro, acho que nada mais justo que ela voltar, né, pras raízes dela, ainda mais agora na Copa, finalmente a gente vai ter Copa, a gente vai... estamos voltando, né, à vida normal. Pois é, né, e falando em salário, tá aí no título também Dona Fátima Bernardes que tá dando o que falar, né, esse arranca-rabo que ela tem aí com a direção da TV Globo, gente, já foi decidido, vai sair do encontro, vai ir pro The Voice, né, mas Paulo, parece que a Fátima não tá muito contente com essa ida ao The Voice não, né? Então, essa informação aí, eu tô um pouco por fora, mas eu te conto, não se preocupe, porque quem revelou também foi o Alessandro Lobianco, olha só, gente, segundo o Alessandro Lobianco, a Fátima Bernardes, ela não teria, assim, estaria tão feliz em assumir o The Voice, tá? Mas beleza, como ela tem um contrato renovado até 2025, que foi da antiga gestão da TV Globo, antiga gestão é, do ano passado ainda existia uma gestão onde a Fátima Bernardes decidiu renovar o seu contrato, tá? E essa gestão antiga prometeu muitas coisas pra Fátima Bernardes, salário, um programa, a saída do programa diário, essas coisas todas, né? Mas, essa direção que prometeu essas coisas pra Fátima, saiu, não tá mais, a nova direção é quem? São os próprios donos da TV Globo, são os Robertos Marinhos, no caso, né? São os Marinhos que estão aí no controle da TV Globo agora. Ou seja, Paulo Vitor, a situação do contrato, o contrato já tá assinado, não tem o que fazer, mas a direção aí, ela quer tá meio que dando uma movimentada, falou, olha, Fátima, você vai pro The Voice, a Fátima não gosta da ideia, ela menospreza a ideia, segundo o Alessandro Lobianco com suas fontes, mas ela aceitou, concordou em... Agora o problema é o salário. Você disse aí que a Fernanda Gentil não gosta de estar em casa recebendo salário. A Fátima Bernardes já gosta, tá? Porque a treta da Fátima Bernardes é justamente essa, a questão de salário. Atualmente, a Fátima Bernardes recebe um salário fixo de 500 mil reais, mas o salário dela varia até 2 milhões de reais por conta de propagandas. Fátima Bernardes vende muito, o Encontro vende muito e a Fátima chega a tirar mais de 2 milhões de reais por mês. Muita grana, hein? Agora, a questão é, como ela tem esse salário todo e ela vai trabalhar só no The Voice, os trabalhos do The Voice, Paulo Vitor, geralmente duram apenas 4 meses, tá? Porque é gravação externa, é a gravação dos A Cegas, é o Ao Vivo, lá. 4 meses você começa, inicia e encerra os trabalhos no The Voice, só que restam 9 meses, né? E o que a dona Fátima Bernardes vai fazer em 9 meses? Não vai, no caso, receber o salário de 500 mil reais. Seria aí a nova gestão que é diminuir o salário da Fátima Bernardes durante esses 9 meses para 200 mil reais. Ou seja, em um mês você recebe 2 milhões de reais e no outro, em 4 meses você recebe 2 milhões, no caso, e nos outros 9 você recebe apenas 200 mil reais. Ou seja, é uma queda muito grande. Muito brusca. É muito brusca, né? E a Fátima Bernardes estaria, Paulo, irredutível com essa questão de salário. Ela não aceita. Ela quer o salário dela lá de 500 mil, mais participação, chegando pelo menos a bater aí 1 milhão de reais por mês, mesmo estando em casa. Aí eu me pergunto, ô minha filha, que mundo que você vive? Você vai ficar 9 meses em casa fazendo nada? Não tem projeto para a Fátima Bernardes? Eu falo sério, gente, não tem projeto para a Fátima Bernardes além do The Voice. Ou seja, são 9 meses em casa fazendo exatamente nada e ela está achando ruim o salário de 200 mil reais por mês. Para mim, 200 mil é pouco. Para mim, eu acho que falta noção mesmo, viu? Porque não é possível. Eu adoro a Fátima, mas, Paulo, pelo amor de Deus. Eu estou brincando, gente. Eu acho que a Fátima Bernardes, ela está no direito dela de querer diminuir o ritmo, né? Sim, está no direito dela. Que ela está reclamando bastante. Mas eu também acho que se for um contrato 500 mil reais que coloque ela em outro lugar para ela continuar ganhando 500 mil reais, né? Não deixa ela em casa ganhando esse valor todo. Mas eu acho que a Fátima Bernardes, ela vai se arrepender de querer aparecer menos na TV. Acho que ela vai querer aparecer mais. Eu tenho um outro palpite, Paulo. Eu acho que ela vai se cansar da TV Globo. Eu acho que ela não vai fazer The Voice nenhum. Eles vão rescindir o contrato e a Fátima vai sair de fato da TV Globo, tá? Não acho que ela vai para outra emissora também. Ela vai fazer propaganda, vai ganhar dinheiro com propaganda, vai fazer publicidade no Instagram, vai fazer outras coisas, tá? Esquece, Fátima Bernardes. Televisão, você é uma das maiores jornalistas que o Brasil já teve. Você tem nome, você tem prestígio, você tem tudo. Acho que a visão de que precisa da TV Globo acabou-se atualmente, né? Não tem mais isso. Então, assim, é por 200 mil reais que você vai ficar preso a um contrato? Você faz 200 mil reais, minha filha, numa propaganda aí muito fácil. Até mais que isso, né? 500 mil reais você tira por mês muito fácil numa propaganda. Então é isso, né, dona Fátima Bernardes. Enquanto tem gente que tá se matando de... querendo uma oportunidade, se matando, você tá reclamando de 200 mil reais sem fazer nada, garantidos, né? O que você faria com 200 mil reais? Nossa, muita coisa. Sem fazer nada ainda? Sem fazer nada. Ixi, fazendo muita coisa, faria muita coisa com 200 mil reais, né? Trabalhando pra caramba, faria demais. Sim. Bom, Paulo Vito, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Mas antes, dedo no like e... Deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal. É isso, né? A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês. Tchau. Tchau.